Quer aprender a fazer casinha de botão da máquina usando esse pé-calcador especial e a função de casear de 4 passos que já vem em algumas máquinas? E casear usando um pé-calcador comum e apenas o ponto zigue-zague? Continue assistindo esse vídeo até o final para aprender as duas formas. Bora lá? O primeiro passo para casear é fazer a marcação de onde vão ficar as casinhas. Vamos supor que eu queira meu botão no meio da altura desse retalho. Primeiro temos que achar o meio do transpasse. No meu caso, o transpasse é de 3 cm, então vou marcar 1,5 cm. Posicione o botão que você vai usar na distância que deseja e marque uns 2 mm para cima e para baixo dele. Se você marcar o tamanho exato do botão, a casinha vai ficar muito apertada. Como meu tecido é listrado, eu consigo fazer uma linha reta no centro do transpasse unindo as marcações do tamanho do botão. Se o seu tecido for liso ou estampado, use a régua para sair bem certinho. Depois de marcar onde vão ficar as casinhas, é hora de ir para a máquina. Primeiro, vamos aprender a usar o pezinho de casear e a opção automática da máquina. Um aviso importante. As funções de 4 passos variam de máquina para máquina. Algumas começam fazendo a lateral da casinha, outras a parte de cima e por aí vai. Então observe bem os desenhos e a ordem da sua máquina e treine bastante no retalho antes de casear o tecido definitivo. Na minha máquina, a posição que tem o 1, ela faz a parte de baixo da casinha. Na função 2, ela sobe fazendo a parte esquerda. Na 3, ela faz a parte de cima. E por fim, na 4, ela desce fazendo a parte direita da casinha. Coloque o comprimento do ponto no 0 e a largura do ponto entre 3 e 4. Se a sua máquina for antiga e você observar que a agulha e os botões da máquina se mexem sozinhos quando você muda as etapas de casear, você não precisa ajustar nada além do comprimento do ponto. Como a minha máquina começa fazendo a parte de baixo da casinha, vou empurrar o pé calcador todo para trás e posicionar o tecido de forma que ele fique na marcação da parte de baixo da casinha. Alinhe bem o tecido com o pé calcador para a casinha não sair torta. Como ele tem os dentinhos na parte de baixo, ele vai puxar bem o tecido. Girando o volante da máquina com a mão mesmo, faça entre 3 e 6 pontinhos. Sempre termine cada etapa com a agulha levantada. Feito o passo 1, mude para o 2. Siga acelerando a máquina até chegar no final da marcação que foi feita. Não puxe nem empurre o tecido, vá apenas guiando para ter certeza de que não vai sair torta. Quando chegar na marcação, levante a agulha e mude para o passo 3. Dê mais alguns pontinhos girando o volante com a mão. Por fim, mude para o passo 4 e costure até que as partes se encontrem. Se quiser, no final pode dar um pequeno retrocesso. Corte as linhas e é assim que vai ficar. Por causa da marcação que eu fiz com o lápis, o meio da casinha ficou escura. E daí parece que ela ficou muito apertada. Mas pelo avesso, dá para ver como ficou. Para abrir da casinha, a melhor forma é usando essa ferramentinha própria para isso. Também conhecida como descosturador. Uma dica para quem está começando e não tem experiência em abrir casas é colocar um alfinete na ponta de um dos lados da casinha. Ele vai impedir que você abra a casa mais do que o necessário. Depois de abrir a casinha, ela provavelmente vai ficar cheia de fiapos de linha. Então, é só dobrar ela no meio, soltar os fiapos com a mão e depois cortar com a tesoura. Agora a casa de botão está prontinha. Vamos aprender agora a casear usando o calcador comum e apenas o ponto zigue-zague. Coloque o seletor de pontos no zigue-zague, o comprimento do ponto no zero e a largura do ponto entre 2 e 3. Para essa forma, começamos sempre fazendo a parte de cima da casinha. Posicione o tecido de modo que a linha do meio fique no centro do pé-calcador. Comece dando alguns pontinhos girando o volante com a mão. Termine sempre com a agulha levantada. Depois, mude a posição da agulha para a esquerda. Siga acelerando a máquina até chegar na marcação da parte de baixo. Tome cuidado para o tecido não sair do lugar e a casinha não ficar torta. Quando chegar no final, volte a agulha para a posição central e dê mais alguns pontinhos. Nessa parte, abaixe a agulha para o lado esquerdo do zigue-zague, levante o pé-calcador e gire o tecido. Abaixe o pé-calcador e levante a agulha. Agora, mude novamente a posição da agulha para o lado esquerdo. E siga costurando até fechar a casinha. Se quiser, pode terminar com um pequeno retrocesso. Agora, é só cortar as linhas e abrir a casinha da mesma forma que a anterior. E é assim que vai ficar. A da direita é feita com um zigue-zague e a da esquerda com um calcador especial. Qual das duas formas você achou mais fácil? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e compartilhar nas suas redes sociais. Ah, e se inscreve se ainda não for inscrito, porque vem muita coisa legal por aí. Tchau!